Fala galera, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do nosso canal, muito prazer, aqui quem fala é Silveira e hoje pessoal, vou dar início novamente a movimentação da minha conta, tá galera, aqui do canal pra quem já acompanha o canal sabe, né, que eu não movimento muito a conta da Nubank, ok galera porém, agora eu fiquei interessado, né, em estar aí vendo a possibilidade do empréstimo pessoal da Nubank e vou fazer aqui algumas atualizações, tá e quero compartilhar com vocês aí, né, de repente você tem conta na Nubank, cartão de crédito e ainda não tem a função empréstimo disponível, ok galera se você acompanhar os próximos vídeos aqui do canal a respeito da Nubank, com certeza você também terá essa função disponível aí no seu aplicativo, ok antes de começarmos, já quero pedir seu like aí nesse vídeo se você se interessa no assunto referente a contas digitais, cartões de crédito, empréstimos e muito mais, ok e ainda na descrição desse vídeo, vou deixar alguns links para abertura de contas mais cartões de crédito que estão com boa taxa de aprovação nesse início de 2023 vou deixar também disponível para você o link do grupo de WhatsApp aqui do nosso canal para você participar e interagir de forma totalmente gratuita conosco, ok e ainda me contem se você já tem a opção empréstimo pessoal da Nubank disponível qual foi o valor liberado para você lembrando que seu comentário é muito importante para a nossa comunidade bom galera, sem enrolação, primeiramente vou estar entrando aqui no aplicativo da Nubank e basicamente vou conversar aqui com o chat da Nubank inclusive pessoal, já falei com eles de forma bem simples e objetiva sem enrolação, sem arrudeio e aqui na conversa, quando eu abri o chat, ele falou o seguinte Olá Silveira, como podemos te ajudar? se você puder descrever seu problema em uma única mensagem conseguiremos agilizar o seu atendimento e aqui galera, sem enrolação, eu já coloquei o seguinte queria liberar a função empréstimo como faço? e aqui após alguns minutos o sistema da Nubank mandou a seguinte mensagem Olá Silveira, entendemos que conseguir contratar um empréstimo é parte importante da vida de nossos clientes e estamos realizando a liberação dessa função aos poucos através de análise de crédito caso não esteja visualizando a opção empréstimo no seu aplicativo no momento, porque ainda não foi é possível realizar a liberação para você podendo isso ocorrer a qualquer momento não é possível determinar quando isso ocorrerá nem as condições disponíveis pois dependem das análises que serão realizadas a partir do momento que essa função aparecer seu perfil de crédito já está sendo analisado constantemente agora é só aguardar então galera, o primeiro passo que eu dei aqui para poder solicitar a função empréstimo da Nubank como vocês podem ver foi entrar no chat solicitando aqui de cara, na cara dura sem movimentar a conta se você de fato está querendo conseguir um empréstimo pessoal da Nubank com certeza o primeiro passo é você mostrar interesse nada melhor do que você entrar em contato com o chat da Nubank ou através do e-mail ah Silveira, mas você não conseguiu a função empréstimo beleza galera como eu falei esse é o primeiro passo que eu estou dando aí para estar conseguindo o empréstimo pessoal da Nubank pessoal, no momento que vocês abrem o chamado via chat o próprio sistema do Nubank vai ficar analisando o teu perfil tu vai ter assim uma certa prioridade porque o sistema vai entender que você demonstrou um certo interesse em estar adquirindo o empréstimo pessoal da instituição e com certeza você pode ter uma prioridade na análise de crédito em relação ao empréstimo pessoal fechado galera? e o próximo passo pessoal você vai basicamente atualizar sua renda você vai atualizar o número do seu celular se você tiver um comprovante de renda pessoal ainda é bem melhor de repente se você trabalha de carteira assinada ou se você é autônomo porém você tem o comprovante aí de imposto de renda a declaração vai te ajudar muito mas se você não tiver você pode forçar o sistema da Nubank liberar para ti esse empréstimo nos próximos meses o primeiro passo como eu falei é abrir uma conversa via chat e em seguida você vai atualizar os seus dados ok pessoal? movimentar cartão de crédito fazer pagamento de boletos e muito mais lembrando que esse é o primeiro vídeo aqui da série de como conseguir um empréstimo pessoal da Nubank então é muito importante você deixar seu like e se inscrever no canal e principalmente ativar as notificações para não perder os próximos vídeos referente a Nubank com certeza nós vamos ter um limite bem top aí nos próximos meses fique ligado aqui no nosso canal não perca nenhum vídeo e com certeza se você fazer todo esse passo a passo que eu também irei fazer vai dar tudo certo ok? então pessoal esse é o vídeo de hoje lembrando que na descrição do vídeo vou deixar alguns links para abertura de contas e também um link do nosso grupo de Whatsapp para você participar e gerar suas dúvidas de forma totalmente gratuita ok? e se você já tem a função empréstimo pessoal da Nubank disponível não deixe de comentar aqui abaixo qual foi seu limite inicial liberado lembrando que seu comentário é muito importante para a nossa comunidade um forte abraço e a gente se encontra no próximo vídeo valeu! tchau